E aí galera E aí galera Olha galera Real legal só MITjas Calma 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 Não pode andar em casa Perdi o tiro Gente Aqui é, só vem aqui né, brincadeira Ó, isso aqui é tumor mesmo, realmente, ó Prestem atenção, vou dar um zoom pra vocês verem Cuidado a canha, ó, não confito, ó E aí galera, é real mesmo Sobre esses casos aí, então vigia aí, entendeu É complicado, né Complicado, de boa atenção é pra A coisa é séria, a saúde do pessoal aí, entendeu Nós temos que ter consciência, entendeu Fiquem todos na paz aí E aí E aí